Olá amigos e clientes, hoje eu tenho um enorme prazer de estar aqui com o Eliezer, tudo bom Eliezer? Tudo bom. O Eliezer é o nosso novo franqueado da cidade de Valparaíso. Eliezer, gostaria que você falasse com nossos amigos, nossos clientes, nossos investidores que estão nos assistindo, como foi obter a franquia da Construção de Almo e como foi o nosso atendimento. Estou feliz pela essa nova conquista e também trazendo um negócio inovador para a cidade de Valparaíso. Ali, desde 2020, eu tenho um sonho de realizar uma franquia de uma construtora, conheci eles através da internet e fui bem atendido aqui na cidade de São José do Rio Preto e estou muito feliz e que venham muitos clientes para nós atendermos na cidade de Valparaíso. Você já atuava no segmento de imóveis da Eliezer, no segmento de imóveis de terceiro, né? E hoje, que é na franquia da Construção União, com certeza vai agregar mais no seu negócio e tenho certeza também que vamos atender muita família que tem interesse em construir o seu sonho de acordo com o seu gosto. Parabéns por essa conquista e pela participação da Construção União. Acredito que vai ser uma grande parceria de sucesso e a Construção União está à sua disposição também. Você que está nos assistindo e que tem interesse em ser um franqueado, entre em contato já conosco pelos números abaixo que conquistamos à sua disposição para vermos a melhor forma possível para levar uma Construtora União para a sua cidade. Tudo certo, né? Tudo certo. Construtora União. Você sonha, nós realizamos.